E aí galera, tudo bem com você? Tá todo mundo bem, meus amigos? Na Santa Paz aí, a gente tá começando mais um vídeo aí, espero que vocês gostem. O vídeo de hoje é do Tio Sam. Ele virou o gado de um big girl cosplayer muito forte. Caraca, mano, esse foi o modo, mano. Análise do graus, o era anime Sonodol, beleza, meus amigos? Como o David falou do Tio Sam, se você não conhece o canal do Tio Sam, a gente sempre deixa o link na descrição, beleza? Verdade, meus amigos. De todos os vídeos, vocês estão gostando muito das análises, estão pedindo bastante que a gente traga a continuação. Com certeza. Então, pois estamos trazendo a continuação. E outra coisa, se você chegou aqui de paraquedas, a gente já fez a primeira e a segunda análise, acho que essa é a terceira, né? Essa é a terceira. É a terceira, meus amigos, então a gente... É a mais atual essa? É. Então, acho que essa é a quarta. Essa é a quarta? Essa é a quarta. Meu Deus, é muito vídeo, meus amigos. O HD fica... Verdade. Cara, esse anime de cosplays e bonecas tá incrível demais. Quem diria que um dia eu ia me interessar por um anime onde um cara costura roupas. Tipo, o nome do cara é Gojo. Eu tô acostumado a ver o Satoru Gojo descendo a mãozada na orelha das maldição. Mas esse Gojo aí tá em outro nível, mano. Um nível além de Satoru Gojo. Porque o cara tá costurando roupa de cosplay pra waifu mais fofa que já caminhou sobre a terra. Cola comigo porque hoje esse vídeo tá daquele jeito. Na régua é igual um corte de escanteio. O episódio já começa com notícia ruim. A Kitagawa dizendo que daqui duas semanas vai ter um desafio de cosplay. E o protagonista tá como, mano? Tá com o brioco trancado. Ele nunca vai conseguir terminar o cosplayzão dela em duas semanas. Você tem que ver que o cara tem uma rotina equilibrada. O cara tem um emprego, né? Ele tem que fabricar as bonequinhas dele lá pra levantar uma grana. E o cara ainda conversa com bonecas. Eu duvido se ele continuaria conversando se elas respondessem ele. Mas o que importa é que a Kitagawa tá empolgada e feliz. Ele precisa terminar a roupa dela há tempos. Afinal, ela precisa mostrar pro TikTok o seu cosplay. Ela precisa farmar uma grana no OnlyFans. Por isso ela jogou toda a carga em cima desse gado ferrado. O cara tá tão em choque que a pressão dele até baixou. Não come feijão, dá nisso. Depois vem a abertura e eu volto facilmente na marinha Kitagawa com uma wife mais perfeita da temporada. E se você quer uma marinha enroladinha no plástico bolha, tá ligado, né? Tá ligado. Lança o like. Depois da abertura, ele chega em casa e encontra o vô dele que é velho. Caga em fralda geriátrica e tem Alzheimer. Esse é o vô dele que é velho. Caga em fralda geriátrica e tem Alzheimer. Esse é o vô dele que caga em fralda geriátrica e tem Alzheimer. Nessa hora caiu uma meia calça de dentro da sacola. E agora o vô dele tá achando que o Prota tá se vestindo de menina no quarto escondido. Quem nunca fez isso, né? Eu mesmo não. Aí o vô dele pega o posto na escada e já vai direto pro UPA. Mas pelo menos ele recebe um atendimento preferencial por ser velho. Aparece uma mina lá também que não faça a mínima ideia de quem seja. Parece ser aquela mina que chamava ele de mão torta na infância. Mas o velho sai de lá com a coluna toda torta, toda travada. Velho é assim mesmo. Chega a idade, a coluna já tá pedindo socorro. Ei, vô. Preciso do meu remédio de Alzheimer. Alzheimer. Preciso do meu remédio de Alzheimer. Preciso do meu remédio de Alzheimer. Vai tomar no cu. Ele coloca o vô pra sentar na cadeira. Porque pra começo de conversa, velho nem era pra se levantar da cama. Ah, tio Sam, mas você ainda vai ser velho. Ah, mano. Até lá eu vou continuar zoando velho. Mas o problema é que agora o ferrado do vô dele vai ficar internado no hospital. E ele vai precisar ficar visitando o vô dele. E detalhe, ele precisa costurar aquela roupa. E esse é o primeiro problema. Então eles vão embora e deixam o vô dele lá no hospital e pegam o Uber. Depois a Marim percebe que ele faltou na escola porque tem que visitar o vô dele. Que já tá praticamente com o pé na cova já. E a Kitagawa, mano, ficou preocupada. Óbvio que ela ficou preocupada. O escravo dela faltou. Mas ela se oferece pra ajudar ele. Nem que seja cozinhando. É só chamar. Ah, não, mano. Não tem como não amar uma waifuzinha dessa. Tá aí, mano. Você pode escolher o anime pra ir. Você pode escolher anime de luta. Anime com o arenzão cabuloso. E secaizão. Mas não, mano. Eu só quero fazer as minhas costuras e ficar com quem eu amo. Então ela decide que vai trocar contato com ele. Pra eles ficarem no zap zap o dia todo conversando. Depois no caminho até a sala de aula. Ele percebe que já perdeu alguns dias e não conseguiu costurar nada. No meio do caminho ela começa a dizer que a peruca tá pronta. Mas o cara não tá escutando nada. Ele tá no mundo da lua. Tá preocupado. E ela percebe que semana que vem é semana de prova. Pronto. Mais um problema pra ele enfrentar. Ele tinha esquecido completamente que tinha prova. Agora ele tem que visitar o vô dele e estudar. Esse cara tá muito, muito ferrado, mano. Ela pergunta se tá tudo bem com ele. Mas não, mano. A coisa tá feia pro lado do cara. Tá muito feia mesmo. Eu só não gosto de dizer que a coisa tá preta. Porque isso vai soar como racismo. Chegando em casa ele recebe uma ligação. Se já não bastasse o cara estar cheio de problema. Uma mulher liga pra fazer uma encomenda. E ela faz uma grande encomenda pra ele. Só que ele fala que essa semana vai tá fechado. Só que ela precisa das bonecas pra amanhã. Isso porque ela precisa entregar pra uma pessoa que veio de muito, muito longe. E já tá indo embora amanhã. Mano, você não vai perder a venda, né? Seu vô vai ficar muito triste. Nessa hora ele fala que sem problemas. Pode ser pra amanhã mesmo. Ele vai dar um jeito. Se já não bastasse tantos problemas e tanto atraso. Ele arrumou mais um. Pelo visto ele vai acabar decepcionando a Marin. Ele tá muito triste, mano. Ele não tem forças pra mais nada. Quem mandou ser gado, né? Ninguém mandou ele ser gado de mulher bonita. Ninguém mandou ele ser gado da menina mais perfeita que existe. Ninguém mandou ele ser gado da kawazinha da Kitagawa. Com isso, ele começa a estudar pras provas. Entrega umas paradas lá pra dar pro vô dele. Depois atende os clientes lá na loja. Depois começa a desenhar a roupa da Kitagawa. Daí ele corta a roupa da Kitagawa. Ele começa até fazendo umas pequenas costuras. O cara tá sofrendo demais, coitado. Já tem bem uns três dias que ele não dorme. Depois disso, acaba a aula. Quando a Kitagawa olha pro Prota, ele tá focadão, mano. O cara tá frenético. Ela até cogita em ir falar com ele. Nesse momento, ela é distraída e o cara sai vazada a milhão. Então ela decide ir até a casa dele, atrás dele. Até porque ela realmente gosta dele. E ela não esconde isso. Essa mina é humilde demais. Muito fofa, mano. Ela fica se perguntando se o Gojo tá bem. Ele tá de boa, mano. Colocando umas maldições na expansão de domínio. Ela tinha até levado um bifão do Judo Vigor. Mano, olha a situação em que se encontra a casa do maluco. Parece casa de Otaku. Ele tá sofrendo com dor de cabeça. Tá quase colocando as tripas pra fora. O cara não consegue raciocinar. A água e a comida acabaram três dias. Agora só resta a satisfação. Ele não conseguiu fazer nada da roupa. O cara praticamente faleceu. Nessa hora, ele já lembra do vô dele no passado. Na época em que o vô dele era menos velho. O vô dele fazia bonecas todos os dias pra não enferrujar. Mas parece que não adiantou não. Porque ele tá todo enferrujado hoje em dia. Tá, mano, eu tô começando a ficar com um pouco de pena do protagonista. Mas ao invés de ficar aí deitado, vai fazer alguma coisa. Sei lá, mano. Só levanta e vai arrumar essa casa antes que comece a dar bicho. No fim, ele percebe que tudo que ele fez é meia boca. E começa a chorar. Um homem velho chorando. Que coisa feia. Depois dizem que o homem não chora. Homem chora escondido. Principalmente homem fiel. Aí é que chora mesmo. Vem mais flashback dele criança. Perguntando por que que o vô dele faz boneca todo dia. O vô dele tem fetiche, né, mano? E parece que você herdou esse fetiche dele. Mas no fim, o vô dele acaba dizendo que não faz por ele. Ele faz pra poder ver as pessoas felizes. Felizes um caramba. Feliz é ele com um bolso cheio de dinheiro. Vem com essas bonecas com o preço do olho da cara. O foda é que velho gasta tudo com remédio. Vários coquetel de diazepam. Sem contar a stringada que ele leva todo dia. Porque velho é meio complicado. Tá, mano, ele começa a lembrar do quanto a Marinha é fofinha com ele. Do quanto ela é humilde. Do quanto ela é linda e perfeita. Então ele tira a faixa do olho. E cê sabe que quando o Gojo tira a faixa do olho é porque o pau vai torar. Ele só enxuga a cara, coloca a faixa na testa e tome costura. Ele mal tá aguentando ficar em pé, mas tome costura. Cadê a tesoura, mano? Ele não acha tesoura e fica tão puto que sai cortando é no dente mesmo. Agora sim ele tá violento. Agora sim eu comecei a gostar desse cara de verdade, maluco foda. No outro dia, a Marinha recebe uma mensagem. Com ele dizendo que terminou a roupa e que vai dormir. Quando ela chega lá, meu irmão, o cara finalizou a roupa inteira. Tá achando que ele tá pra brincadeira, é? Esse cara não brinca em serviço não, meu parceiro. E olha essas olheiras dele. O pior não é nem isso. O pior é que ela não ia nesse evento porque ela sabia que não ia dar tempo de terminar a roupa. Ou seja, o cara se matou à toa. Quando eu falo que o cara é gado, cês não acreditam. O cara ficou uma semana inteira sem dormir pra fazer essa roupa. Pra no final ela não ir no evento, trouxa demais. Mas pelo menos a gente tem que concordar que ele é foda. Ela começa a pedir perdão. E quando a gente achava que ele tava chorando, não. Ele tá bem aliviado. Ele ficou aliviado por saber que ele é um mongo, que fez esforço à toa. Mas não, mano. A kawazinha da Kitagua começa a chorar na frente dele. Esse é o momento certo de dar um consolo. Dar um consolo bem grande pra acalmar esse choro aí, mano. E detalhe, não são lágrimas de crocodilo. Ela tá chorando de verdade. Porque ela achou que ele tava indo ver o avô dele, que tava com problemas. Quando na verdade ele tava igual um maluco costurando roupa. Isso, mano. Chora, chora. Chorar faz bem pro coração. Chora bastante. Ela pede desculpa então depois de chorar litros e litros de lágrimas. Mas ele foi burro, né? Ele podia ter falado que tava costurando. E ela ia falar que não precisava. Era simplesmente isso. O cara tem um zap dela e fica com essa palhaçada. Mas aí ele manda ela experimentar a roupa, já que ele fez. Agora você vai usar essa merda. Vai ficar uma semana usando também só de raiva. Ele então manda ela pôr a roupa pra ver se o negócio tá prestando. Tudo isso porque ela quer virar um personagenzinho de anime. Mano, ela tem que colocar na cabeça dela que ela nunca vai ser um personagem de anime. Pior do que quem faz cosplay, é quem faz cosplay de uma menina que faz cosplay. Porque eu vi muita gente fazendo cosplay da Kitagawa. E pra mim isso não faz nenhum sentido. Fazer cosplay de uma menina que faz cosplay? Aí tu transcendeu demais, meu irmão. Ela dá uma suada no nariz, espalhando corona pelo ar. Ele já pega o cabelo dela pra dar aquela plumada, dá uma penteada. Depois dá uma enrolada. E olha aí, o cara tá manjando. Ela tira a maquiagem e eles começam a ver como é que faz a maquiagem da personagem. Aquela mesma personagem da Humilhação das Novinhas 2. É mano, ela vai ficar igualzinha. Eles até veem um tutorial lá no Yutoba pra ver se vai dar certo. Então ele fala que ela vai precisar usar cílios postiço também. Infelizmente ela não tem isso, mas relaxa mano. Ela acha que o cara tem de sobra. Até porque ele fica se vestindo de mulher quando ninguém tá vendo. Ela até acha que ele tem uma namorada. Não mano, ele não tem uma namorada. O cara tem cílios postiço de todo tipo que você imaginar. O cara tá com umas olheiras medonhas mano. Então no fim de tudo, ele dá uma maquiada nela. Maquia o olho dela. Ela tira a roupa pra vestir a outra roupa. E essa cena foi um pouco gratificante, diga-se de passagem. Ela coloca a peruca e manda ele entrar no quarto. Quando ele entra mano, que ele olha de baixo pra cima. Ela tá muito linda. Tá muito fofinha de verdade. Então nesse momento ela pensa que tá parecido com a mina da humilhação das novinhas 2. E ele fala que sim. Mano, a felicidade dela nessa cena foi impagável. É muito bom ver ela feliz. Com isso o episódio acaba e semana que vem tem mais. E se você curtiu, tá ligado né? Lança braba no like aí. E também se inscreve pra não perder nenhum episódio dessa saga incrível. Então é isso meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima. É muito legal porque ele ajuda ela a se arrumar também. A gente pode ajudar a fazer maquiagem e tudo que dá a hora. Então, mas e outra coisa meus amigos. E outra coisa meus amigos. Vocês estavam pedindo pra gente estar trazendo lá no canal de Animes. A gente tá quase trazendo mano. Porque mano, deve ser top demais mano. Só que é foda mano. É tipo que mete e xinguei. A gente tem que ficar esperando uma semana. Uma semana pra lançar né. Mas dá a hora mano. Eu sou muito ansioso mano. Tipo... Mas só tem quatro episódios. Quatro episódios. É, dá pra gente matar. Então dá pra gente fazer. Verdade. Topzera meus amigos. Comenta o que vocês acharam. Muito bom. Tô gostando bastante da história. O tio Sam falou ó. Deixa o like aí no Youtube hein mano. Verdade. Tio Samzica. Tio Sam Joãozica. Comenta o que vocês acharam. Da hora mano. Tô louco. Comenta o que vocês acharam. Se a gostinha é gostado. Esse episódio tá da hora. Tá da hora. Muito bom pra ele ajudar no ela velho. Muito bom. Muito bom. Então é... E tomara que desenvolva né. Um romance aí. Isso é. Vamos ver né. Ela pensava que ele tinha namorado né. Vamos ver. Mas não né. Ele falou que não né. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam. Se você chegou até aqui. E gostou desse vídeo. Muito obrigada pelo seu like. Pelo seu filme. Até um minuto. Até o próximo vídeo.